Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tá bom? Que bom? Então tá bom? Ai, que bom! Mais um episódio de The Sims 4, Ilhas Tropicais. E a gente tá se encaminhando pro final da nossa série. Por quê? Achamos a caverna secreta, conseguimos virar sereia comendo a alga mágica e no último episódio encontramos o boy perfeito pra Serena. Os dois são muito bonitinhos juntos, eles se apaixonaram logo de cara, ele é sereio também, tem um rabo lindo. Enfim, o casal perfeito. Eu, Chipo, e você? Aí já rolou oba-oba também. E agora vamos tentar casar com esse boy e construir uma família com ele. Show? Então tá, vamos jogar! Muito bem, a Serena tá aqui felizinha, paqueradora, ela acabou de fazer uma torta. E aí eu vou levar a Serena pra praia e vou chamar o boy pra encontrar a gente lá. O Coupanipo... O Coup... O Coupanipo... É o nome dele. Popô, né? Vamos chamar o nosso boy de Popô, porque esse nome é estranho, complicado. Ah, que bonitinho. Um beijo delicado, hein? Vai, Serena. Gente, eu chipo muito esse casal. Eles tão se gostando muito, eu acho que realmente é o par perfeito. O que é isso, minha senhora? Dá licença. Eita, que chegou uma mulher aqui só julgando esses dois. Qual é, tia? Eu, hein? Olha a situação desconfortável, você tá ali namorando o boy na praia, uma pessoa parada te olhando. Eu, hein? Muito bem, lá vamos os dois pra água agora. Olha que lindo. Vai, Serena. Olha que linda. Ah! Muito lindos esses dois. Gente, esse lugar é incrível. Olha que praia maravilhosa. Ai, eles tão super ali apaixonados nessa praia, mas eu acho que tá na hora da gente ir pra casa. Ficar mais à vontade e pedir a mão desse carinha em namoro. Ai, eita, que eles já chegaram como? Já chegaram no beijo, já. Tá, vamos envolver mais aqui, então. Já tão aqui, ó, sentados no sofazinho. Ih, rolou uma massagem. E ele saiu. Olha isso. Tá, foi nadar. Depois de uma massagem, ele toda no clima. Ai, homens. Bom, ele entrou, Serena já tava dormindo, mas aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai convidar pra passar a noite. Vamos segurar esse boy, não vamos deixar ele fugir, não. Pronto. Pedir pra ser namorado. Vai ser agora, hein? Ibs, tipo a Ibs. Pronto, tá namorando. E aí ele decidiu que ele vai dormir porque ele tá com sono. Mas ok, tamo namorando. Vamos ver como é que vai ser esse dia seguinte. Muito bem, eles já acordaram. Ele tá ali na frente do computador, tá jogando, ela tá sentadinha. E a gente já vai propor aqui um casamento. Vai. Ai, meu Deus. Serena tá noiva. Tive aqui uma ideia. Vou levar o popô pro bar e aí a gente vai se casar lá, que foi onde a gente se conheceu. Eita, que tá rolando uma música temática de Sulani. Ó, as colegas dançando. É o momento, hein? Popô, a gente vai ter que dar um jeito nessas roupas, hein, popô? Isso não tá legal, não. Casar imediatamente com o popô. Casar-se agora. É isso aí. Vamos lá. É isso mesmo. Com a nossa vizinha doida dançando ali atrás. No meio do bar. 11 horas da manhã. Vai. Ah... Vai. Ah... assim, não bom. Ah, não, tudo bem. Ele só tinha ido lá fora. Dá uma esparecida. Não, tá tudo certo. Fiquei aqui um pouco preocupada, mas eles estão se dando super bem, então vou levar a Serena pra casa e a gente vai tentar ter o nosso bebê. Bom, eles estão chegando aqui e tentar ter um bebê com popô. Vamos lá, bora que as coisas aqui em Sulânia acontecem muito rapidamente. Que loucura, né? Você conhece um boy no dia, no outro já tá namorando e nesse mesmo dia já casa e já tenta ter um filho. É isso aí. Simbora. Ok. Tô aqui torcendo pra ter dado certo. Bom, anoiteceu, popô foi embora e apesar deles serem recém-casados, ele ainda não mora com Serena e aí, de repente, apareceu aqui um bando de vizinho. Muito bem. Convido esse povo pra entrar. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, podem entrar. A senhora envelheceu, né, senhora? Eu não lembro de ter cabelos brancos. Vocês fiquem aí à vontade que eu vou dar uma hidratada na minha calda. Tá, vou acelerar aqui porque eu quero saber logo se Serena tá grávida ou não. Aí o outro lá já foi no computador, o outro já tá comendo as coisas. Gente... Serena maravilhosa! Foi dormir. Os vizinhos tudo em casa. Gente... Não sei o que fazer com essa mulher. Pronto, galera, já foi embora. Serena tá ali comendo. E vamos ver agora se ela tá grávida ou não. Eu já acho que tá porque tem a opção de vomitar, né, o que significa que ela pode estar passando mal. E tem também a opção de fazer teste de gravidez. Que isso? Ela feliz parece um golfinho. É isso mesmo? Yeah! Olha o barrigão da Serena! Lá vai ela pela estrada fora bem contente. Vai encontrar o Popô. Popô, tô grávida, Popô! Não sei se você reparou aqui no meu barrigão. É! Descobri hoje. Hoje mesmo já veio aqui a barriga. Já nasceu. Casei e tô grávida. Muito bem. Os dois estão aqui nadando, se divertindo, comemorando esse momento. Só que agora a gente precisa fazer uns ajustes na casa. Acho que em breve o Popô vai morar com a gente, né? Porque afinal de contas teremos um filho. E a gente precisa construir um quartinho de bebê. Bora fazer isso. Eu acho que eu vou colocar um quartinho aqui, ó. Nesse espaço. Vamos lá. Aqui já tem algumas opções de cômodos prontos. Esse aqui é muito bonitinho. Ai, olha esse. Eu gostei muito desse aqui. Acho que vai ser esse. Essa cor. Essa, essa aqui. Não, esse verdinho que eu acho que combina bem com o clima da casa. Aqui. Show! Ah, é bem bonitinho. Olha que fofo! Eu só vou tirar essa parede. Porque eu gosto da casa toda aberta. O quarto da Serena é aberto também. Então acho que não tem que ter. Tá, o quartinho é isso. Acho que tá bem fofinho. A gente tem que só depois dar uma reorganizada aqui na sala porque o quartinho ocupou um pouco do espaço. e pintar aqui, ó, o puxadinho, colocar essas palafitas. Enfim, vou dar aqui uma acelerada pra gente fazer os últimos ajustes. e pintar aqui. e aí Vamos lá. Dois mil anos depois. Ai, que linda essa casa! Olha isso! Ah, faltou uma pinturinha aqui, ó, nessa lateral. Depois eu faço isso. Vamos ver como é que tá dentro. Ah, ó a sala. A gente mudou também um pouquinho aqui. E olha esse quartinho, que coisa mais linda. Ai, que fofura. Tem uma biblioteca, tem um baúzinho aqui, ó, de brinquedos. Tem a caminha da criança e tem um bercinho que ela vai nascer, vai precisar de um berço. Aqui na cozinha, ó, a gente já colocou uma cadeirinha pro bebê se alimentar. E aqui no banheiro, um troninho de mão. Ela já tá ali, ó. O segundo trimestre vai vir em 16 horas. Então ela já tá com um barrigão quase, quase de seis meses, vamos dizer assim. Então é isso, gente. A casa desse casal lindo já tá aqui prontinha pra receber um bebê. E no próximo episódio a gente vai descobrir se é menino ou menina. Escreve aqui embaixo as sugestões de nome. E eu quero muito que seja menina, porque ela vai se chamar Rai Lorena. Não é Lorena, é Rai Lorena. Então escreve aqui embaixo qual nome pode ser se o nosso bebê vier menino. Um beijo, deixa teu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!